Eu não gosto muito dessa divisão de propositivo e reativo, não acho que o futebol se divida nesses dois modelos, porque tem times que são propositivos e também são reativos. É possível que um time seja as duas coisas. Mas eu vejo no Roger a capacidade de fazer um jogo associativo, e aí puxando o que fala, por exemplo, o Cacique Medina lá no Internacional, mais competente. O Roger tem essa qualidade de organizar o ataque, tornar o ataque um pouco mais criativo. E isso eu espero do Roger porque o Grêmio tem jogadores para isso. Faltam outros elementos para o Grêmio, mas para isso eu acho que tem. O Grêmio nos últimos anos, o Grêmio tentou repetir uma fórmula sem treinamento. O Grêmio está destrenado, não é de hoje. O Grêmio está destrenado há três anos. O Grêmio treina pouco há três anos. Não é, ah, mas eles estão lá no CT. Não, treinamento, capacidade de solucionar os problemas. Não tem nada. O Grêmio não tem nada. O Grêmio começa um trabalho novamente com um treinador competente que faz uma frase que ninguém até hoje fez, porque todos os treinadores que chegaram aqui botaram o Grêmio para jogar no 4-2-3-1 com características completamente diferentes e realidades completamente diferentes. Agora chega um treinador que olha e diz o seguinte, eu vou ver o material humano, nós vamos adaptar. O esquema eu não tenho, eles é que vão me dar. E é isso. O Roger vai criar essa relação com os jogadores e vocês podem apostar. Se as coisas caminharem bem, e o Grêmio tem na semana que vem, uma dura tarefa, que é um treinador com uma semana de trabalho enfrentar o Inter e enfrentar principalmente o Mirassol. O que pode ser um baque para a carreira e para essa nova campanha do Roger. Não pode ser condenado por isso, mas vai ser um baque duro, porque vai ter dois enfrentamentos muito pesados. E em cima disso eu tenho certeza, se o Grêmio conseguir ter um pouquinho de calma nos próximos 30, 45 dias, nós vamos ter um trabalho forte que vai nos levar à primeira divisão. Eu quero de novo, vamos buscar a história. E a história deve ser contada como ela aconteceu. Eu tenho memória fraca para algumas coisas, mas para outras eu tenho memória boa. E eu sei exatamente como foi a condução desse processo do Grêmio, quando o Roger assume no lugar do Filipão e depois quando o Renato assume no lugar do Roger. Tá bem, o time do Roger, o Renato ganhou os títulos que o Roger não ganhou. Mas o Roger montou o time que tinha dois problemas quando o Renato assumiu. E foram os problemas que derrubaram o Roger. O principal problema que derrubou o Roger é que o Grêmio falhava defensivamente na bola aérea. O Roger não conseguiu corrigir isso. Que o Renato corrigiu depois botando o Kahneman do lado do Jeromel. Outro problema que o Roger não conseguia solucionar. O Juliano tinha ido embora e o Roger não conseguiu o substituto pelo lado direito. O Renato teve o mérito de encontrar o Ramiro para jogar por ali e a coisa aconteceu. Agora, de novo, na tese do César sobre a qualidade dos jogadores daquela época, que era superior aos jogadores de agora. Mas aí eu pergunto para vocês, o que era o Maicon quando o Roger assumiu? O Maicon era um refugio do São Paulo. O que era o Douglas quando o Roger assumiu? O Douglas era um gordinho em final de carreira. Então, o Roger não tem capacidade de transformar alguns jogadores do Grêmio de agora como transformou os daquela época? Eu acho que tem, eu acho que tem e é nisso que eu acredito. A capacidade do Roger de criar um modelo. E aí a gente está falando ofensivamente, né? Porque o que a gente espera exatamente desses jogadores é criação ofensiva. Encontrar um modelo que seja equilibrado para que esses jogadores possam brilhar. Por quê? A gente sabe, por exemplo, que o Campasso tem qualidade. A gente sabe, por exemplo, que o Benítez tem qualidade criativa. Criativa, eu estou falando. O Diego Souza tem qualidade. O Ferreira tem qualidade. Então dá, dá. Eu também, acabei de falar, né? Dizendo que eu acho que o Roger tem capacidade de transformar o ruim mais ou menos, mais ou menos em bom e o bom no muito bom. Só não acredita em pensamento mágico. Não, não é pensamento, é trabalho. Não, não. É trabalho. Tudo bem, é que mesmo o trabalho, ele pode fazer mágica até ali. Tem jogador que se não tiver a inteligência para jogar, não vai ter facilidade para o que eu acho que... Eu não conversei com o Rose e tal, talvez o CCD tem mais intimidade. Eu acho que ele vai tentar para início de trabalho ser propositivo. Porque ele gosta, ele pode até não ser sempre, porque ele vai, claro, estudar os jogadores que ele tem. Mas o modelo que ele gosta de jogar, pelo que eu vi da entrevista hoje, é o propositivo. É com a bola. Esse ponto, Ribeiro. E aí tu chega numa situação que é o ser imediatista. O Grêmio não tem dois titulares absolutos por 20 dias. O Ferreira está fora e o Benítez está fora. E o Campasso está voltando agora. É, o Campasso, mas não sei se ele tem condição de jogar. Então, o que a gente pode pensar a partir de hoje? Que time o Roger vai projetar, por exemplo, o jogo de sábado, sem dois titulares do meio para frente, sem dois titulares absolutos, que o Benítez são titulares, e o Ferreira, como que ele vai fazer? Aí já vai ter a tua resposta. É sobre esse aspecto que eu queria colocar. A tua resposta vem aí. Como é que ele vai pensar esses meninos, que o Grêmio não tem reserva imediata, por exemplo, o Ferreira? Como é que ele vai pensar? Hoje é o Gabriel. Hoje é alguém, né? O Gabriel joga do outro lado. Não, é o Rildo. Hoje é o Rildo. Eu acho que é o Rildo. O Rildo no lugar que tem. Quem entrou na vaga do Ferreira foi o Gabriel. Bom, aí é que está. Aí é a visualização do Roger. O Gabriel, por exemplo, é um jogador meia, que está sendo transformado em extrema de meio espaço pelo Mancini. Será que o Roger vai tentar? Até porque o Roger não tem meia. Não. Se não tem o Campas, não tem o Benítez, não tem o Pedro Lucas, que também está machucado, ele tem o Gabriel. Sim. Enfim. Então, eu vou dizer, isso talvez seja a parte mais gostosa desse momento. É a curiosidade, a expectativa de que nós temos o que esse cara vai fazer. E a gente vai dar um chute aqui. Vou dar um chute aqui. Vou dar um chute. Vai, Valdas. Que está lindo, Valdas. Eu quero que o Grêmio se ferre sempre, por motivos óbvios. Mas eu fico feliz pelo César, cara. O César está corado de novo. O César estava cinza nos últimos tempos. O César fazia o programa carequinha, curvadinho. Ele parecia o mestre dos magos, aquele assim, encolhido. O César ganhou vida, está rosado de ontem para hoje. Tenho certeza que teve a sua melhor noite de sono dos últimos seis meses, mais ou menos. Então, por ti, César, eu fico feliz. Tu está bonito, César. Muito bom, Valdas. Fico muito feliz que tu tenha notado isso. Porque é exatamente isso mesmo. Eu voltei a dormir. Fazia tempo que eu não dormia. Não é que eu algumas horas. Eu dormia essa noite.